Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nair e dessa vez estamos aqui de auge R8 com toda a rapaziada do comando Espero que não tenha ficado ninguém bugado lá atrás, a pinça parece que tá grande, tem gente que as vezes fica spawnando no ar né Galera, vai e volta inclinadão Tá pica, como essa botanha inclinada Uia, uia Se você acertar o encaixe, dá bom, tipo, eu acertei gostosinho O bicho caiu de bunda aqui Tá pica véi, vambora com o nosso jatoso Vamos passar aqui no rasante Cadê a rapaziada? Cadê a rapaziada? Ó, dá pra fazer uma graça aqui com eles aqui Botar eles pra voar Eu vou tentar fazer um negócio, será que o check tá perto? Ih, ele tá perto Ele tá perto Vou meter a volta Vai, 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 vai Se eu manter, né? Eita, lasqueira Ai Galera, eu acho que eu tô torto Uma pista desse tamanho, será? Tô não, tô não, tô não, tô não Quase deu ruim Quase deu ruim Pô, não adiantou muito não XB estava comigo, olha lá ali embaixo Caraca, a impressão que deu Ó Outro maluco mordendo a fronha Mas errou Errou? Acho que errou Mano, eu dei sorte, hein Eu vou descer na moral, véi Isso aqui Calma aí Eu consigo furar meu jato aqui? Consigo Boa Vocês viram o cara querendo vir com maldade? O verdinho ali Pra explodir Nosso jato Calma Como eu falei O esquema É meter um encaixe muito doido Bora camarão Bora camarão Quem gosta de camarão, galera? Pô, eu não gosto de camarão Mas eu gosto de um salgadinho Que é de camarão Vai entender Vambora A galera girando pra caramba Bom Frear meu jato novamente Se eu for fazendo essa parada aí de trapacear Acaba ficando chato, né? Se bem que isso aqui tá na cara do gol, né, galera? Puts grila, Nilce Puts grila, Nilce O negócio tá na minha frente Poxa Mas aí o criador vacilou Aquele maluco ele tava querendo me ferrar Quase certeza Olha Capaz de eu ir direto Lá pra baixo Qual é a graça de fazer isso? Nenhuma Que merda, hein? Que merda, hein? Vambora, galera Subi aqui O Jake Svall tá lambendo meu pé fazendo cosquinha Vambora Tem um cara de jato aí Que tá meio Suspeito Suspeito Quantos checkpoints dessa parada é? 20 Calma aí Reduz Reduz Tô vendo que o segundo lugar Ele tá fazendo A paradinha Pra ganhar vantagem Calma Beleza Acelera Encaixa aí Ó Boa A rampa ficou tão inclinada Que se você Conseguir encaixar Jato Filho da mãe Sai daqui Ui Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Galera Que susto Nossa Droga O segundo ele desceu, galera Que nem eu desci Ah, mas também o criador deixou o checkpoints Debaixo do gol Aí é só chutar a bola, né Vamos ver Se ele vai trapacear nesse aqui É, ele vai trapacear também É, não sei qual é a graça de jogar assim Vamos embora Vamos embora Ai Beleza Que carrinho é esse? É um carro meio lerdo Mini Cooper Sai do meio, bangitã Calma Atrapalharam Minha descida Ah, agora já era Pra eu conseguir Pra eu conseguir arrumar o carro É muito difícil, mano Eu tava descendo Sem tocar em ninguém Aí deu certo Se o irmão que estiver subindo Ele já fez o É, ele fez o bug Caraca, velho Pô, galera Se eu quiser manter Minha primeira colocação Eu não posso errar Ou eu fico trapaceando Tem que trapacear em todas Ah, não Meu parceiro O cara parado No meio do rolê, velho Não vou me fazer isso, não Se eu ganhar Eu vou ganhar por minha habilidade Vambora Calma Eis a questão, né Fazer ou não fazer O cara tá fazendo Sem parar Se eu quiser ficar em first Eu tenho que fazer Essa parada Mas aí Pra que que a gente Vai tá Gravando esse vídeo Que a rampa Tá bem inclinada E a gente não vai tá Usando a rampa É Vou jogar na moral Calma aí Calma, calma, calma Calma, calma Calma Nossa Carrinho de golfe Vambora 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 Poxa, ele botou um cheque pra lá Um cheque pra cá Que brisa é essa? Valeu Beleza Vai dar merda Mano, esse jato vai vir em cima de mim Não veio Bichão não veio Ai, ai, ai Ui Maravilha Foi lindo Encaixou Que uma beleza Me contorci inteiro Que tipo Ih, vai explodir essa bodega Mas não explodiu não Vambora Taca-lhe Taca-lhe Pau Bota uns 5 cheques Checkpoint de 15 Tem 20 cheques Deixa eu ver Onde tá o cheque Lá no fundo Boa Prea Pocketzinho Dá licença Olha o voo Ah, moleque Só que não vai dar pra ir tudo, não Ó, 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 ó Ai Vai explodir Nossa, não explodiu Que mentira foi essa? Que isso, galera Por que não explodiu? Eu tô tão acostumado com explosões aqui que Sei lá É estranho quando Dá certo, né? Quando não dá certo A gente já tá acostumado Ih Falei que eu não ia Trapassear mais Mas Tá ligado, né? Esse aqui tá Tá pedindo, galera Vambora Ai Eu fui torto, eu acho Ou não Eita Eita Lasqueira Carrinho de golfe Ele não é muito pesado Aí ele não voou lá na frente É, mas foi só um Só um tum No chão E já chegou Ai, caraca Negócio foi Foi fácil Agora Pô, mas o criador Ele Ele deveria ter deixado o cheque mais longe Na galera Que aí possibilita O pessoal ficar roubando Esse jato aqui Possibilita da galera ficar roubando Aí Tipo A dificuldade que teria pra descer com o carrinho de golfe Não teve Não teve essa dificuldade Justamente por causa disso O cara deixou o checkpoint muito próximo Da descida Camarão Camarão é suave Vamos Vamos, camarão Quando o camarim encaixa Bichinho vai Bonito Ai Seu filho da mãe Estava te elogiando Agora eu vou ter que arrumar aqui Beleza Foi fácil Arrumamos Larga o controle Já era Esquece Fim de jogo Galera Pelo que eu contei aqui Eu acho que eu roubei duas vezes Ou será que foram três Entre duas a três vezes eu roubei Só que as vezes que eu roubei Né galera O negócio tava lá pedindo pra ser roubado Olha quem eu tô aqui mano Doidão do Jake Jake doidão Bom galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Tamo junto É nóis Tchau Falou galera Tchau Tchau Tchau